O Senhor reina, regozige-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele, e abraza os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos, e prostraivos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra, e tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós, que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade.